Sadguru, você fala tão logicamente e faz sentido para mim, mas ao mesmo tempo você está comemorando o festival religioso de Mahashivaratri de maneira grandiosa no Yoga Center. Esses festivais religiosos parecem rituais ultrapassados, então eu quero saber qual é a relevância do Mahashivaratri para os jovens. Que tipo de festival você gostaria? Primeiro de tudo, talvez apenas o dia dos namorados ou algo assim? Isso também é religioso, é São Valentim, certo? Então, o que é a Mahashivaratri? Na Índia, existem 365 festivais em um ano. Sim, hoje, devido a razões econômicas e a maneira como estruturamos nosso trabalho e afins, muitos deles morreram. em grande parte, talvez cerca de 5 ou 6 estejam sendo comemorados de maneira grandiosa. Quase todos os festivais indianos estão conectados ao calendário. Queremos fazer algo que seja favorável ao que está acontecendo naquele dia no resto do Sistema Solar. Por que isso é importante? O que é importante é, porque o que você chama agora de meu corpo, o que é o mecanismo humano, saiu desse planeta. A maioria das pessoas não entende até que você as enterre. Elas acham que vieram de algum lugar. Não, esse corpo é, o Sistema Solar está funcionando como uma roda de olheiro para gerar isso. Então, tudo o que acontece no Sistema Solar acontece com você de alguma forma. Então, há uma observação muito aguçada do que está acontecendo hoje no Sistema Solar. De acordo, criamos um tipo de celebração e fazemos essas coisas específicas. Então, na noite de Mahasivaratra, especialmente no Hemisfério Norte, ou apenas no Hemisfério Norte, existe um aumento natural de energia. Ah, toda essa energia eu não acredito. Não acredite. Apenas sente-se no litoral. Se houver uma noite de lua cheia, o oceano estará subindo? Bem, mais de dois terços do seu corpo é água. O que faz você pensar? Que a água dentro do corpo não irá subir. Todos os fluidos do corpo também estão subindo. Nessa noite, se você se deitar, isso significa que quando as energias estão tentando se mover assim, você está, de certa maneira, obstruindo-as. Não é só que você perde benefício, mas também pode causar dano de uma maneira muito sensível. Todas essas coisas só importam para você somente quando você quer ser um ser humano pleno. Quando digo um ser humano pleno, você quer toda a faculdade que possa ser aberta em um ser humano, você quer que seja aberta. Você observa todas essas pequenas mudanças que acontecem no organismo e cuida delas. Então, você quer se sentar ereto? Você quer que sua coluna fique ereta naquela noite? Quando as energias estão se movendo para cima, você quer ajudá-la a subir ainda mais, não estando deitado. Por isso, criamos o que chamamos de Jagaran, que significa permanecer alerta e manter-se ereto. Como manter as pessoas eretas? Apenas fazê-las sentar? Você acha que elas ficarão? Não, eu tenho que entreter vocês. Então, naquela noite, temos uma celebração das seis da tarde às seis da manhã, doze horas sem parar, música, transe, meditação. Várias coisas estão sendo feitas para que todos fiquem alertas. Eu vou te mostrar um milhão de pessoas em um lugar. A noite inteira, nenhuma pessoa vai dormir. Todo mundo está ligado, ligado, ok? Aqueles de vocês que estão acostumados a festas noturnas, onde a meia-noite e meia, uma hora, duas horas, já estão dormindo. Não dessa maneira. Noite significa... A noite termina quando o sol nasce de manhã. Então, até lá estaremos ligados, todos. Tchau, 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 tchau.